E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution Hoje eu vou com esse monstro galera, eu vou com o Piro Tubarão galera, é isso mesmo, Piro Tubarão Bagulho nome estranho né, vamos tacar fogo nesse oceano aqui porque a gente tá blindado boladão beleza Vai brotando aquele like, se inscreve no canal, quem não é inscrito e marca o sininho Compartilha com geral o vídeo rapaziada, hoje mais cedo eu coloquei um jogo aqui Um vídeo sensacional onde eu joguei com um crocodilo malandro, um crocodilo boladão beleza Mas vamos pro jogo aqui, que a gente não tá enrolando muito aqui, vamos direto aqui o ponto aqui cara 322 mil aqui, 322 milhões aqui, é o nosso recorde galera Mas vamos lá cara, vamos lá, vamos tacar fogo nessa parada toda aqui Eu tô começando a jogar coisas especiais, aí eu quero juntar ouro pra gente comprar outro especial aí Deixa aí nos comentários qual especial que vocês querem que a gente compre aqui beleza Show de bola, olha como é que a gente taca fogo neles Olha como é que a gente taca fogo neles Ih, só tem um pouquinho de turbo cara, só tem um pouquinho de turbo Ó, ó, ih ih, solta os pedim, solta os pedim Beleza, caraca aí Ele é bolado né, caraca, ei, ei, ei Nível 1, imagina ele no nível 10 malandro, imagina Vocês tem noção? Será que a gente taca fogo naqueles principais daqui? Será que a gente consegue pegar o Godzilla? Ah, moleque, será que a gente consegue queimar o Godzilla, cara? Já subimos de nível aí galera, já subimos de nível aí Beleza, vambora lá Opa Ah, a gente tem que poder equipar o nosso... Com aquele mascote né galera Vambora aqui ó Cara, já tá morrendo cara? Que isso cara? Não pode né cara? Não pode morrer assim rápido Que isso, olha isso A rebomba né cara, que eu caí na rebomba cara A rebomba quebra a gente nesse jogo aqui cara Pega eles aí ó, beleza, show de bola Aí sim ó, ajudou a salvar a gente aqui ó Ih, moleque Taca fogo neles Mais um nível pra gente galera Mais um nível pra gente aí ó Beleza, boa Isso aí ó A gente tacando fogo de longe rapaziada A gente consegue o que? Destruir aquela rebomba ali ó Boa, boa Eu quero ir lá naquela parada lá Que eu quero já pegar o nosso... Como é que se diz? Pegar o nosso... Baú né Baú diário né Pegar o nosso baú diário Beleza, show de bola Tacar fogo nele Queimamos bonito agora o puto lá hein Beleza, pega aí Tuba, vambora Caraca, eu não lembro ter passado por aqui né Antes cara Na moral, eu não lembro mesmo Uma passagem diferente Ah, essas puto Beleza, beleza, beleza Pega aí ó Nível 4 Tomo como? Ficando como? Com bafo quente Bolado hein Tá vendo? Tá aí mais distante aqui o bafo dele Beleza, boa Show Pô, a gente aqui fica como? Blindado né cara Poder pegar todas as espécies aí ó Beleza, não veio ouro Febre de ouro ainda pra gente né rapaziada Não veio febre de ouro pra gente Eu curto mais o elétrico De todos que eu já peguei até agora Eu achei o elétrico mais foda Beleza, queimei ela Nem vi se eu queimei né galera Nem vi se eu queimei Pega tudo aí moleque Vambora Ih, moleque Deixa nos comentários pra vocês aí Qual o... Qual o mais foda Ah cara, caí na bomba aqui ó Qual é o tubarão mais bolado pra vocês galera Dos especiais Beleza? Deixa aí nos comentários aí Qual o mais bolado de vocês nos especiais Que eu já morri cara Eu já morri O ruim é isso cara É muita bomba Cara aí É muita bomba mesmo Tem que tacar fogo nelas aí cara Tem que tacar fogo nas bombas aí Senão a gente morre cara Senão a gente morre aqui de bob Pega aí ó Vambora Desce aqui tuba Cardumizão Boladão aí Virou torrejo Virou torrejo Peguei aqui ó Boa Chu de bola Vambora tuba Vambora Vamos queimando todo mundo aqui ó Queima todo mundo aqui Porque a gente cara Não veio uma febre de ouro cara Vamos subir cara Vamos subir Vamos subir Ele não tem turbo Tá vendo? É só o fogão dele Beleza Show Pega aí ó Aqui Ah moleque Já era parceiro Já era Vamos de novo aqui Vamos gastar uma joinha aqui cara Vamos gastar uma joinha aqui Ainda bem que A gente tava com Com aquele esqueminha Do começo né Boa Subimos de nível aí ó Já tá começando a melhorar Tá vendo aí Explodindo a bomba ali Mesmo tacando fogo nela de longe Esse que é o Bolado do tuba Mano Tinha Esses especiais Cara Tinha que Pelo menos Taca fogo neles galera Taca fogo neles aí Beleza Show de bola Tinha que pelo menos Porra Pegar bomba Alguma coisa desse tipo aí Vambora tuba Vambora ó Ó Ó Tá aí Quase Cara Quase que eu taco fogo Mano Faltou pouco Mano Faltou pouco Vambora Vambora Pega aí ó Ih Moleque Tacar fogo em tudo Tuba Desce aí Desce aí Beleza 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 Opa Febre de ouro Galera Febre de ouro Agora a gente Taca fogo em geral Agora a gente Incendeu o oceano Malandro Incendeu o oceano Aí ó Boa Boa Pegamos aqui ó Isso aí Isso aí Isso aí ó Sobe aí Tá maneiro Queima ele Queima tuba Queima esse puto Ó Ó Cara a nossa vida já tá indo pro beleléu Galera Nossa vida já tá indo pro beleléu É pouco peixe aqui cara Tem que passar pro lado de lá Vamos lá passar pro lado de lá Tuba Pega ele Boa Mergulhador salvou a gente hein Mergulhador salvou a gente aí ó Pô não é por aqui ó Pega esses peixinhos Pega o mergulhador É aqui em cima galera É aqui em cima Vambora tuba Boa Pega aí ó Pega aí ó Isso moleque Pega aí ó Boa Boa Ó cara Aí Quando ele consegue queimar É top né cara Isso aí a gente tem que reconhecer Olha olha quanto Marcelo tem aqui Boa Toma fogo Seu puto Toma fogo Beleza Porra Show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah moleque Quatro tubarão branco Pega a gente hein rapaz Olha lá Tá vendo Vamos ver aqui ó Ó Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Viu Jogou a gente pra longe Olha lá Tá vendo Nem adianta Tocar fogo nela Ela ferra a gente Cara Beleza Show de bola Queima todo mundo aí Já cheguei no limite aqui né rapaziada Já cheguei no limite aqui E não peguei o caixote Não peguei o caixote diário Ah já tá morrendo Cara O que que tá vendo Olha lá Já era parceiro Seu puto Sacaneia a gente não Gema aqui não é problema Tá galera Gema aqui não é o problema Já ensinei vários vídeos Como vocês conseguem pegar gemas aqui De boa Olha isso galera Nível 7 Nível 7 A gente só vai parar quando chegar no nível máximo Cara Vambora aí ó Queima todo mundo Tuba Queima todo mundo Queima aí Tuba Opa Ô moleque Vambora Vambora A lua Caralho Eu não sabia disso Estourei a lua Caraca Malandro Tubarão tocou fogo na lua Que isso cara Que isso Não Eu vou ter que ver Essa parada aqui direita Caraca Malandro É isso mesmo Tacamos fogo na lua Que isso cara Pega aí ó Joia Pega a joia Boa moleca Vamos pegar ele ali ó Vamos tacar fogo nele ali ó Toma seu puto Beleza Show de bola Nível 8 Caímos aqui na parada aqui Vamos ver aqui ó galera Vamos ver Não tem mais lua Tacamos fogo na lua Ó Ó Ih Queimando todo mundo aqui Caraca Malandro Ele tá ficando carne de pescoço hein galera Tá ficando carne de pescoço Boladão mesmo ó Ó Pega aí ó Geral Isso moleque Vambora Taca fogo neles Queima Moleque Loucura Malandro Vai tuba Passa pra água Pega eles Ah moleque Boa garoto Passa aí direto aí Taquei fogo no No homem Cara de peixe Malandro Aqui ó Aqui a parada aqui ó Ah moleque Caraca Eu taquei fogo na lua Malandro Que isso cara Vambora tuba Vambora Taca fogo em geral aí ó Taquei Subi de nível Nível 9 Já já estamos chegando Nível 10 Beleza Show Pega geral aí ó Vambora tuba Vambora Ó ó Ó ó Ó Ai Caraca Cara Quase Malandro Taquei fogo ali Ó Ó Ó Ó Caraca Moleque E nem sabia que tinha Nem sabia que ele ficava ali Rapaziada Nem sabia que ele ficava ali ó Desça aí tuba Vamos morrer Vamos morrer Vamos de novo moleque Que 3 geminha aqui pra gente Galera A gente recupera Caraca Ele fica Tu usa o turbo dele Ele fica voando Malandro Aí Caraca Nível 10 mano Olha o tamanho que ele tá Olha o tamanho que ele tá Isso aí ó Pega aí ó Pega aí ó Boa tuba Taca fogo em todo mundo Taca fogo em todo mundo Isso garoto Isso aí ó Pega geral Ih Moleque Ó Ó Caraca Olha o tamanho dele Malandro Tu viu o tamanho da Beleza tuba Desça aí ó Febre de ouro aí Vamos tacar fogo em todo mundo Galera Taca fogo em todo mundo Nível máximo Nível máximo Moleque Que loucura Parceiro Olha isso Ficou gigante Ficou gigante Beleza Agora aqui tem um montão de bomba Cara Agora já era Deu ruim Deu ruim Deu ruim Pega aí ó Já era Já era Rapaziada Vocês viram aquilo Não vou ter que ver direitinho Cara Eu acho que eu comi a lua Lá Taquei fogo na lua Beleza Vai botando like aí Tamo junto Abração Fui Deu ruim Deu ruim Não vou ter que ver